Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, tema do programa, a Copa América e o vexame que a seleção brasileira na participação que teve na competição, é na Copa América e também nas eliminatórias para a Copa do Mundo Assim está a seleção brasileira e com o técnico definitivo Dorival Júnior Para tratar do assunto temos a presença do jornalista Rafael Marques Rubem Rui, um abraço para você, para quem está conectado com a gente aqui na TV Alerte Sempre bom falar sobre futebol e sobre seleção brasileira, apesar de não ser um tema, digamos assim, muito afável para o momento, né? Pois é, Rafael, uma situação muito complicada, né? Esse momento que é a seleção brasileira Agora, eu tenho por mim, quer dizer, isso é uma opinião que eu tenho, eu vou ouvir a sua opinião, estou apenas apresentando Mas também posso dar aqui um pitaco Gosto muito do Dorival Júnior, acho o Dorival Júnior um excelente treinador O problema é o seguinte, você só faz a pipoca se tiver milho E só faz o angu se tiver a milharina Se não tiver a milharina, não faz angu, se não tiver milho, não faz pipoca E para mim, o atual momento do futebol brasileiro, seja aqui ou no exterior, nós não temos jogadores focados e tecnicamente falando a nível de seleção brasileira Qual é a tua opinião? Então, Rui, eu concordo parcialmente com a sua análise Quando você fala sobre foco, eu assino embaixo É nítido, né? Que a gente percebe, inclusive, isso é um comportamento de alguns jogadores E acho até que essa percepção, ela está, de certa forma, respaldada pelas infelizes declarações do Hendrick O Hendrick é um garoto muito talentoso, muito promissor Mas, notadamente, quando o momento não é favorável, ele tem seríssimos problemas de escolha de palavras Isso aí é media training, isso aí é maturidade, isso depende muito do staff do jogador, da personalidade do jogador A tendência é que, ao longo dos anos da sua carreira, ele vá adquirindo um nível de entendimento um pouco mais pleno do seu papel dentro do ecossistema Mas, voltando a falar sobre a seleção Acho que nós temos, sim, alguns jogadores que claramente chegam em uma condição muito mais de obrigação do que de prazer O jogador tem que ter prazer em jogar pela seleção brasileira Tem que ter satisfação em vestir a camisa amarela Entrar em campo e desfrutar o máximo possível dela Falem, se quiserem falar do Neymar, mas, historicamente, eu tenho N questões em relação ao Neymar Ele sempre demonstrou felicidade em estar na seleção brasileira Ele tem problemas quando ele é cobrado diretamente, associado aos insucessos da seleção Ele não consegue se colocar na condição de destaque Ele não consegue assumir o papel de protagonista Ele prefere refutar, ele se dirige só à bolha dele Agora, em campo, o Neymar sempre foi um jogador de extremo valor e de extrema dedicação A gente percebe alguns jogadores que chegam pra seleção pra cumprir um protocolo Porque sabem que isso é importante pra carreira Porque, querendo ou não, há colegas que levam o projeto muito a sério A gente percebe as reações do Danilo, que é um cara muito cascudo em termos de seleção Do próprio Marquinhos, um pouco mais discretamente E nota que há essa questão associada ao comportamento E a parte que eu não concordo com a sua colocação inicial Ela versa sobre a qualidade Eu acho que nós temos jogadores de muito nível técnico De um destacamento notório no cenário do futebol globalizado Jogadores do Brasil, do meio campo, jogam todos na Premier League Ah, mas nenhum deles é titulado City Porque nenhum deles é melhor do que o Odri, do que o De Bruyne Agora, isso aí é uma questão específica de comparação A safra brasileira, apesar de ter déficit de protagonismo Ainda existe uma certa vinculação da geração toda em cima do Neymar Sem ele, em cima do Vinícius Júnior E eu acho que isso reflete, inclusive, do jeito como a seleção joga É o tempo todo procurando as referências técnicas mais destacadas Deveria ter uma coletividade mais bem trabalhada Mas, assim, a qualidade técnica, talento, o Brasil, pra mim, não deixa de ter O Brasil tem jogadores que jogam em altíssimo nível Dos principais clubes do mundo O Real Madrid, que é o maior clube do mundo, tem dois jogadores Três, né? Da seleção brasileira, contando o Militão Então, só pra citar um exemplo Acho que o problema não está na questão técnica Nenhuma seleção do mundo tem tantas opções de lado de campo No ataque como o Brasil tem O Brasil tem jogadores de muita capacidade de competição O que falta, pra mim, dentro de campo É uma questão de ajuste E um pouco mais de divisão de responsabilidades O craque sempre existiu O craque sempre existiu, foi Mas acho que a seleção está dependente demais Da figura empírica do Neymar Enquanto ele não está em campo da figura empírica do Vinícius Júnior Tá bem, você falou Eu vou apimentar esse assunto Você falou assim Ainda falta ajustes Estão faltando Estão faltando ajustes na seleção brasileira Mas não faltou tempo pra treinar Então, desculpe Eu acho que isso aí não é desculpa E você citou São jogadores que estão lá na Premier League Beleza, concordo com você Mas você não acha que existe jogador de seleção e jogador de clube? Porque eu não vi Olha, pela experiência que eu tenho De seleção brasileira Cobertura de seleção brasileira Vários craques passaram na minha cobertura E com você também, cobrindo a própria seleção brasileira Eu não senti a longa distância Estávamos aqui no Brasil Mas eu não senti esse espírito de seleção Eu não senti foco na seleção brasileira Na camisa canarinho Como dizia o querido e saudoso Zagalo Na camisa verde e amarela Na camisa amarela da seleção brasileira Então, tempo o Dorival teve Agora, eu vou bater nessa tecla Eu acho que está faltando Está faltando talento para a seleção Ah, o Hendrick Beleza Tem 17 anos Já vai embora Do Palmeiras Já está caindo fora Vinícius Júnior Não produziu o que sabe São dois jogadores E se falou muito do Vinícius Júnior Levou o segundo cartão amarelo Não jogou na partida decisiva Que foi contra o Uruguai Em que o Brasil também precisava dele Então, Rafael Não querendo rebater Mas apenas indo Para a gente poder debater aqui Em cima da tua opinião Eu acho que está faltando foco E acho que está faltando espírito De seleção brasileira Isso eu concordo com você integralmente São coisas separadas Uma coisa é a qualidade do jogador individualmente Outra coisa é a capacidade de rendimento dele Serviço da seleção O meu ponto é Eu concordo quando você fala sobre foco Acho que está muito claro isso Concordo quando você fala sobre espírito de seleção Ali você não tem nessa geração Nesse grupo que hoje compõe A seleção brasileira Vitoriosos com a camisa do Brasil A gente ganhou conquistas importantes Com a camisa do Brasil Isso tem um peso Querendo ou não Nós temos uma característica cultural Do povo brasileiro E a opinião pública Ela pertence à natureza Do sentimento do torcedor A gente não tem A gente tem aqui Um jeito de tratar a seleção Sempre associando Aos valores do passado A gente compara muito as coisas Compara com a seleção de 2002 Compara com a seleção de 94 Porque na verdade O brasileiro De uma forma geral Ele não é um apaixonado pelo futebol Ele é um apaixonado pela vitória Ele quer vencer Ele quer ganhar Então aquilo que ganha Marca Mas você esteve na Coreia do Sul Do Japão Você esteve cobrindo Copa do Mundo Você sabe que aquela seleção Do Filipão Foi extremamente contestada Até chegar à conquista Foram vários percalços O mesmo aconteceu com o Parreira Que quase sequer chega À Copa do Mundo Precisou recorrer ao Romário Em 93 Para a cara do Uruguai E se classificar para a Copa É que no final das contas O quadro pintado é bonito Mas ninguém lembra Ou escolhe não considerar Os quebra-molas Que foram precisos Superar Que foram precisos Ultrapassar Para chegar Àquela conquista Aquele caneta Então eu acho A comparação Ela é injusta Porque Pretender Que a seleção atual Seja do mesmo nível Da seleção De 20 anos atrás De 25 anos atrás De 30 anos atrás É Ponto um Desconsiderar a evolução do jogo O jogo mudou Ponto dois Criar um cenário fictício Diante do qual Não cabe comparação A única forma De se comparar Dois jogadores É se eles se enfrentarem Em campo Como eles não se enfrentam Você não pode dizer Com toda a segurança Que fulano é melhor E fulano é pior Hoje as pessoas Enaltecem O Dunga O Mauro Silva O Mazinho Foram achincalhados A pegarem A Copa do Mundo O Zinho também Foi achincalhado A pegar a Copa do Mundo Então assim O Filipão Capinou Sentado Como diria o saudoso Apolinho Contou um dobrado Para poder fazer uma seleção Jogar com três zagueiros E dois volantes E ganhar a Copa do Mundo Então o que está acontecendo Para mim Quando eu falo Sobre o trabalho E aí eu também acho Que você tocou No ponto importante O Dorival Não pode utilizar A justificativa De que não teve Tempo e condições Isso ele teve Ele fez escolhas Erradas Na metodologia De jogo dele Ele tornou O jogo dele Muito dependente Do talento ofensivo Do Brasil Quando na verdade A base do jogo Tinha que ser um pouco Melhor ajustada A seleção Não precisa Para mim Dar espetáculo O tempo todo Até porque O Flamengo Campeão com o Dorival Não dava O São Paulo Campeão com o Dorival Não dava Não dá para você Presumir Que os times Do Dorival Vão ter Características De jogos semelhantes Aos times Do Fernando Diniz Por exemplo Falam dizer O Diniz Que é um Um exemplo Mais recente E de insucesso Na seleção Os times Do Tele Não são Não é a mesma Natureza de jogo O Dorival Crê no outro Tipo de futebol Agora O Brasil Precisa ser Competitivo Com a metodologia Que ele implementar E ele precisa ser mais O Dorival Precisa acreditar mais No que ele Realmente defende Como futebol Do que ficar Apostando muito No talento individual Porque o talento individual Não tem A personalidade suficiente Para conduzir a seleção Para as vitórias É E acho que os cachorros Estão correndo até atrás Disso também Da própria seleção brasileira Não é verdade O Rafael Mas olha só Eu vou insistir Nesse tema O Brasil empatou Com a Colômbia Aliás O Brasil empatou Com a Costa Rica Na abertura 0x0 Marquinhos teve um gol Anulado Aí depois A seleção brasileira No segundo jogo Goleou o Paraguai 4 gols a 1 Demos de 4 Paraguai caiu de 4 Aí veio a Colômbia Eu achava até Que a Colômbia Ia ser campeã Da Copa América Não foi Deu a Argentina Aí o Brasil Empatou com a seleção Da Colômbia Mas conseguiu Se classificar Três jogos Dois empates Uma vitória Aí já ligou O sinal de alerta Dois empates E uma vitória E não conseguiu Passar pela Colômbia E não jogou bem Também diante da Colômbia A realidade Nem aqueles 4 a 1 Que o Brasil deu Em cima do Paraguai Para mim Foi assim Ah A seleção mostrou Aquele futebol Que a gente estava acostumado E queria Porque nós somos exigentes Sabe o que o brasileiro É exigente Quando se trata de seleção Porque são 5 títulos mundiais São 5 títulos mundiais Tem que jogar bem Mas isso remete É um ótimo ponto esse, Rui Isso remete a um saudosismo Que não é benéfico Para a seleção brasileira Mas por que não é benéfico Espera aí, Rafael Por que não é benéfico Para a seleção Porque os momentos São diferentes Porque o jogo mudou Porque o Brasil ganhou Copa de... O jogo mudou Eu acho que eles estão Mais focados no marketing Porque naquela época De 94 Já tinha marketing 2002 O marketing cresceu Mas eu acho que agora Eles estão mais focados Em marketing Do que querer jogar Eu também acho Existe hoje uma... O jogador de futebol Tem um conforto exagerado Para exercer a função dele E isso traz A comandação Isso tudo eu concordo Mas a discussão é Não traz efeito prático A gente ficar debatendo Comparações técnicas Entre as seleções campeãs E a atual Porque não são os mesmos jogadores Você pode comparar A seleção brasileira atual Com as seleções atuais Da Inglaterra De Portugal Da Espanha Da França Que tem trabalhos melhores Que os nossos Quando eu falo Que o brasileiro Não gosta de futebol O brasileiro gosta de vencer É porque a gente também tem Uma espécie de cegueira estratégica Não nos... Afeita a possibilidade Não nos soa bem A percepção De que outros países Ocupam um espaço De protagonismo Superior ao nosso A gente tem uma tendência Natural A ficar buscando o tempo todo Os problemas que nós temos Como explicação E pouca solução Por exemplo O Brasil disputou a Copa do Mundo Com o Tite De lá pra cá O Brasil Em dois anos Um ano e meio Não tem nem dois anos Da Copa do Catar O Brasil teve dois técnicos E um... E uma... Um quase técnico Um flerte Segundo o Edinaldo Que não se confirmou Cadê o planejamento? Cadê a organização? É, já já, Rafael Você tocou Nessas duas palavras Que são fundamentais Uma delas Organização Vamos tratar desse assunto Na segunda parte Do Arena Esportiva Ok? Já, já A gente volta Música 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 Rafael Marques Bom, acho que Aí nós estamos discutindo Organização Podemos subdividir Em duas formas Sim, a parte estrutural Não é problema Hoje a CBF É uma instituição Superavitária Miliardária Então não falta dinheiro Não falta recurso Para esse pessoal trabalhar O Brasil está no mesmo patamar Que outras grandes seleções Do mundo Neste sentido E insisto No talento também Mas o ponto principal Quando falo sobre organização É da metodologia De um planejamento De Copa do Mundo A CBF sabia que o título Não ia ficar depois Da Copa do Catar Desde setembro de 2022 Salvo engano Ou agosto Isso Me fale agora que o mês É, isso aí Em que ele já tinha dado Acho que ele falou No redação Esporte TV Se não estou enganado Ele deu uma entrevista Dizendo que não ficaria Então era momento Para a partir dali A CBF já começar A pensar no nome E trabalhar nesse nome E não adianta As pessoas dizerem Que ah não Tem que esperar terminar A Copa do Mundo Para ver isso Não, claro que não Futebol não funciona assim Você tem milênios De estrada Eu também já tenho Algum tempinho nisso A gente sabe Que o futebol é dinâmico E as pessoas conversam O tempo todo Elas dialogam O tempo todo O mercado não para Porque vai ter Uma Copa do Mundo Porque vai ter uma janela Porque vai ter férias Contratos são assinados Na noite de Natal Na noite de Réveillon Então assim Isso é uma coisa de bobagem A CBF perdeu tempo Perdeu tempo Até que contratou Fernando Diniz Perdeu tempo Com Ramon Menezes Até que contratou Fernando Diniz Aí trouxe o Diniz Apostando em uma metodologia Que eu imagino As pessoas sabiam Que era para médio e longo prazo Não é possível Que ele contrate Fernando Diniz Um técnico peculiar No jeito de montar Suas equipes Esperando resultado imediato Mas parece que sim Porque ele perdeu Três jogos E foi demitido Então você tem Um segundo problema Nesse planejamento Demora para contratar Um técnico Contrata um técnico Depois pede Demite um técnico Depois pede três jogos Aí você demora Para trazer um outro técnico Porque você está alimentando A possibilidade De que vai vir um estrangeiro Aí o estrangeiro vai E assina com o Real Madrid Aí você não tem escolha Tem que contratar alguém Do mercado Você vai lá e pega O Dorival do São Paulo Então olha o tempo Que a CBF foi perdendo Planejamento e organização É isso É você saber Quem é o nome Que você imagina Sendo melhor E isso tem que ser Através de um estudo minucioso Hoje em dia É muito fácil Você conhecer A metodologia de trabalho De cada um Como é que é a rotina O que é aquele que o valoriza mais Quais são as valências do jogo Que ele mais acredita E aquilo que você quer Para a sua seleção A Inglaterra faz isso Agora o Southgate saiu Mas quantos anos ele ficou Com dois vice-campeonatos europeus É porque para o brasileiro O vice-campeonato vale nada Mas chegar a uma decisão É muito importante O De La Fuente Assume uma seleção espanhola Na vaga do Luiz Henrique Dá uma sequência Um trabalho Com uma metodologia muito parecida Quantos anos tem O Dechamp na França Quantos anos ficou O Fernando Santos em Portugal Até deixar o trabalho Para o Roberto Martínez Quanto tempo estava o Scaloni Multicampeão na Argentina Para mim Resultado do futebol Tem a ver com qualidade E tempo Só que a nossa cultura Não permite isso Porque por exemplo Nós estamos debatendo O insucesso da Copa América Que tem que ser debatido sim São problemas sérios Relevantes O Brasil precisa melhorar Como seleção Mas tem gente achando Que o Dorival não dá Ah, manda embora Isso aí não serve E assim A gente vai ficar trocando De técnico Como quem troca de pneu Como quem ajusta O amortecedor do carro E aí A gente vai querer de novo Um protagonismo No futebol mundial A gente vai que a seleção Volte a ser Ponto de estoque Como sempre foi Fazendo coisas Diferentes Daquilo que os nossos Rivals Mais qualificados Fazem O problema Que o brasileiro O brasileiro não consegue Olhar para o lado ruim A arrogância brasileira Ela impede Que você observe O trabalho do adversário Do país vizinho Do país mais distante E pense O que esses caras Estão fazendo Por que eles estão Tendo resultado Agora a gente demanda Investimento Isso não é dar uma Busca no Google Demanda você mandar Uma equipe Para conhecer as instalações De onde aquela seleção Trabalha Conversar com os jogadores Que jogam naquela seleção Dialogar no mercado Pegar dados Minuciosos De conceitos Fisiológicos Conceitos físicos Conceitos metodológicos De condução de elenco Perfil de jogador Base Base O Brasil continua Tendo boas performances Em muitos campeonatos Sub-17 E tal Por que ele consegue Ter uma seleção profissional Que mantenha esse nível Mas base O Dorival conhece Porque ele foi técnico Também De base Começou na base Dos clubes Até ir para o profissional Já na seleção Não Ele chegou agora E repito o que eu disse Na abertura Considero Correta A indicação Do Dorival Júnior Para a seleção brasileira Tudo isso que você falou Até concordo Mas Há um ponto Era uma decisão Quem você Primeiro Veio o assunto Da rodinha Na hora que os jogadores Estão ali Estão debatendo A cobrança do tiro livre Da marca do pênalti O Dorival ficou fora Ele disse assim Não, mas eu sempre fico fora E tal Tá bem Vamos acatar Essa parte Do Dorival Mas vem um ponto Fundamental Quem foi o primeiro Batedor da seleção brasileira Na disputa Dos tiros livres Da marca do pênalti Contra o Uruguai Foi o Biritão Não foi? Zagueiro E quem deveria ter sido O primeiro O melhor Que estava em campo O Vinícius Júnior Não estava em campo Ele Nem ele Estava fora O melhor Teoricamente O melhor A Paquetá Teoricamente Então Eu pergunto a você Por que ele não colocou O melhor O Paquetá Para cobrar o pênalti Isso pertence também Às fases de planejamento Porque tudo isso Teoricamente Tem que vir Desenhado E combinado E alinhado Com todo mundo Desde o vestiário Eu também acho O problema não está Para mim Bom, eu penso diferente Eu acho que não é a ordem Dos pênaltis Que determina a vitória Ou derrota Você não acha Que o melhor Tem que bater Para conseguir logo Marcar Eu acho que todos Os jogadores profissionais Deveriam saber Bater pênaltis Tudo bem Eu acho que todos Todos os jogadores profissionais Deveriam ter condicionamento Para bater pênaltis Eu já discuti isso Muitas vezes com o Gerson Que não batia pênaltis Com o Dé Que não batia pênaltis E aí como eles faziam Reserva de mercado A chapa esquentava Nos debates Por quê? Na minha cabeça de jornalista Eu não sou jogador Nunca fui atleta Na minha cabeça de jornalista Para eu chegar Para uma transmissão Que nem vou fazer hoje Vou fazer Ao longo da minha temporada Vários jogos De futebol europeu Para a ESPN Eu não consigo entrar Para transmitir um jogo Por exemplo Vou chutar aqui uma partida Benfica e Leixões Eu sou incapaz De entrar no ar Para falar sobre esse jogo Sem ler a bola Sem ler O jogo Sem entrar no site oficial Dos dois clubes Sem entrar no Twitter Dos dois clubes Claro Você tem que pegar as informações Óbvio Eu preciso Eu fico três horas Me preparando para um jogo O jogo dura duas A transmissão Eu fico três me preparando Vou diluindo meu tempo Vou pegando os intervalos Da rádio Eu falo por quê? Eu não creio na possibilidade De eu fazer um bom trabalho Se eu não tivesse O que eu tinha preparado Então assim Sabe o que me incomoda No futebol hoje? Essa narrativa De que não pode treinar falta De que não pode treinar pênalti Por que não? Ah porque vai cansar A musculatura O jogador de futebol Pênalti para mim Rui São três seis É competência Concentração E condicionamento Todos jogadores de futebol Todos deveriam saber Bater pênalti Todos Não faz sentido O jogador que não sabe Bater pênalti Eu concordo Ou ele não tem personalidade Para isso Ou ele não é treinado Mas o Rafael Eu concordo Com tudo isso que você está dizendo Todos têm obrigação De saber bater pênalti Todos têm que saber Tem que ter obrigação De saber lançar Todos têm obrigação De saber desarmar Todos têm que saber A visão de jogo Mas aí a gente vai Vai ficar nesse debate Mas para mim Na minha humilde opinião O melhor tem que abrir A cobrança Do tiro livre Da marca do pênalti É um conceito Eu respeito Porque esse cara Foi a referência do jogo Esse cara é a referência Da equipe Vai lá e bate Eu não acho que isso Determina o resultado final Entendeu? Você vê o Militão Partindo para baixo O Militão está naquele list Naquela lista Que você falou No início do programa Ele é um dos que Demonstram Que vem para a seleção Por obrigação Você vê a arrogância A prepotência dele Partindo para a bola Queixo alto Olhando para o goleiro Com desdém Tomando pouca distância Perde o pênalti E parece que Poxa Caiu meu óculos aqui Deixa eu pegar Caraca Você perdeu um pênalti Em uma disputa Que vale uma vaga Na sempre falo de Copa América Não é uma coisa comum E você sabe E Rafael Você sabe qual foi o resultado Dessa perda da Copa América De disputar a finalíssima E ser campeã No caso A seleção brasileira Olha só O Brasil Caiu no ranking da FIFA Foi ultrapassado Pela Inglaterra Aí você fala assim Ah Ah mas é o ranking da FIFA Então vamos lá Para as eliminatórias Da Copa do Mundo Se as eliminatórias Tivessem terminado agora O Brasil estaria Na Copa do Mundo Dos Estados Unidos Estaria Na última vaga Na última Oh Rafael Marques Vamos Eu sou saudosista Não vi 58 Até porque não estava aqui Não vi 62 Até porque não estava aqui Nasci em 65 Em 70 Tinha 5 anos Tem uma vaga Lembrança De 1970 Já 74 Tinha 9 anos Lembro muito mais E depois ao longo 74 Tivemos 78 Na Argentina 82 Na Espanha Tivemos aquela seleção Maravilhosa Mas perdeu Foi eliminada Naquele momento fatídico Da seleção brasileira Ali do Do Toninho Cerezo 86 O México Também perdemos 90 Foi a minha primeira Copa do Mundo Horroroso Seleção sem espírito Seleção Começando em Terezópolis Na Granja Comari Quando eles puseram A mão no peito Para esconder O patrocinador Do refrigerante Divergência Divergência Com o Ricardo Teixeira Estava iniciando Tinha um ano A presidência da CBF Ele entrou em 89 Depois de 94 Aí chamaram O São Romário Uruguai Que você falou Na primeira parte O Brasil conseguiu A classificação Mas estava focado Bebeto segurava O Dunga segurava Tanto que o Dunga Era o companheiro De quarto do Romário 98 Veio aquele Problema do Ronaldo Né Depois tivemos A seleção Em 2002 Focada Muito criticada Mas o Filipão Conseguiu aglutinar O grupo 2006 Já foi aquela lástima Na Alemanha Aí tivemos 2010 Nossa mãe do céu Na África do Sul 2014 do Brasil Aquela vergonha De 7 a 1 Para a Alemanha Depois 2018 Na Rússia Que coisa horrorosa Aí veio 2022 No mundo árabe Catar É uma coisa Rafael Marques Rafael Marques Sou saudosista Sou saudosista Mas porque eu gosto De conquista Que eu quero ver O Brasil lá em cima Até na artilharia E o Brasil não está Nem lá em cima Na artilharia O problema é que Houve um tempo Em que ter talento Era suficiente Isso lá para os anos 60 e 70 Houve dois momentos Em que planejamento Operacional Futebol pragmático Deu resultado 94 e 2002 Embora a seleção Em 2002 Tivesse muito talento Individual Nos três homens de frente Hoje em dia Isso não é suficiente mais É isso que eu sustento O jogo mudou Hoje em dia Você tem outras valências Que ajudam A estruturar O modelo de jogo Como exitoso Ou fracassado E no caso A seleção brasileira A primeira coisa Que nós temos que fazer É entender O que os nossos adversários Estão fazendo A partir do momento Que nós nos despirmos Da nossa prepotência Do nosso complexo De pequeno príncipe E olhar para o lado E tentar imitar A metodologia Como nós temos talento E nós exportamos talento Todo ano Vários jogadores São exportados Para a Europa A tendência É que as coisas melhoram Em 30 segundos Que a gente está Em cima do laço A Argentina lidera As eliminatórias Da Copa do Mundo O Brasil está em sexto O Uruguai em segundo A Colômbia Destaque também Na Copa América Está na terceira posição Venezuela Em quarto E o Equador em quinto Em 30 segundos O Brasil sexto Confia na classificação Da seleção brasileira? Confio Por causa Da longevidade Da competição Ainda falta muito Campeonato pela frente Não, você confia Peraí, peraí, peraí Você confia Ou você torce Para que a seleção Eu confio Você confia Confio Baseado em que Você está confiando? Baseado em que? Hã? Em que você está baseado? Baseado no talento individual Que o Brasil tem Baseado na percepção Que eu tenho Posso ter equivocado Que o Donival Sai dessa Copa América Com várias questões Muito bem claras Na cabeça dele Ele já sabe O que precisa fazer Por ser um técnico capaz Competente Por ter uma geração Com talento Eu acho que O próximo terço Das eliminatórias Vai ser melhor Para a seleção brasileira Brasil e Equador Primeiro jogo no Brasil Na volta das eliminatórias Em setembro O jogo Aí o próximo jogo Vai ser o Paraguai Em Assunção Equador Aqui Paraguai Lá Duas vitórias Duas vitórias Da seleção brasileira Tá bom Eu acho que sim Olha Pelo que eu vi Da seleção brasileira Na Copa América Eu estou com o pé atrás Mas vou torcer Como sempre faço Para que A camisa Canarinho Se classifique Para a Copa do Mundo Porque é a única seleção Que nunca deixou de estar Em uma Copa do Mundo E o Brasil tem talento? Tem Mas eu acho que é aquilo Que você disse Planejamento E organização Planejamento Faz parte do treinador Quem vai bater o primeiro pênalti Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Organização A CBF até tem hoje em dia Tem muita grana Mas eu acho que tem que focar mais No planejamento E na organização Não é isso? É isso amigo Beleza Por hoje é só Nós estamos chegando ao final Do Arena Esportivo O tema do programa Com um colega e amigo Rafael Marques Da ESPN Brasil E da CBN E da Rádio Globo Aqui do Rio de Janeiro Foi a pífia campanha Que a seleção brasileira Teve na Copa América E do jeito que está Nas eliminatórias Na sexta posição Rafael, obrigado pela tua presença Um abraço, Rui Até a próxima Valeu E você pode acompanhar tudo Através do www.alerge.rj.gov.br Através também Do canal aberto Da TV Alerge 10.2 E também na NET No canal 12 Além das nossas Mídias sociais TV Alerge O canal do povo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti